Música Prisrem é a segunda maior cidade do Kosovo e sua capital histórica. É também considerada a capital cultural do país, atraindo turistas que ali chegam para desfrutar de eventos artísticos e da gastronomia, além da arquitetura que remete à Idade Média. A cidade é multiétnica e tradicionalmente habitada por muçulmanos sunitas, que constituem tanto a maioria albanesa quanto os grupos minoritários ciganos, turcos e bósnios. Atualmente, a população de Prisrem é de 121 mil habitantes. Após anos de guerras, massacres e expulsão de cidadãos, em 1999, a OTAN levou a cabo uma operação militar na região, que forçou a Sérvia a retirar suas forças militares do Kosovo. Depois de muitas negociações mal-sucedidas, uma intermediação da ONU permitiu que, em fevereiro de 2008, a Assembleia do Kosovo declarasse independência do país. Em 2021, Kosovo realizou suas mais recentes eleições nacionais e municipais. Porém, até hoje, muitos países não reconhecem a sua soberania. A maior parte da população do Kosovo vive na zona rural. As técnicas de produção de alimentos são deficientes, com mecanização limitada e falta de especialização. Em 2021, Prisrem foi cogitada para receber refugiados do Afeganistão. Essas dificuldades, além de questões de segurança e preocupação com a possível entrada de terroristas infiltrados no grupo de refugiados, foram discutidas no país, sendo aprovada a proteção temporária para afegãos, que trabalharam com as forças dos Estados Unidos e da OTAN e suas famílias. Eles disseram que os refugiados receberiam abrigo temporário por até um ano. De acordo com o Joshua Project, há 10 etnias representadas no Kosovo, sendo os albaneses a maior delas, com quase 1,8 milhões de habitantes, seguidos dos bósnios, 28 mil habitantes, e sérvios, 26 mil. Os grupos étnicos de origem sérvia professam o cristianismo ortodoxo, mas os cristãos evangélicos são menos de 0,2% da população total do país, enquanto albaneses e bósnios são majoritariamente muçulmanos e somam aproximadamente 96% da população. Os albaneses não dispõem de toda a Bíblia traduzida para o seu idioma, mas o Novo Testamento e outros recursos como o filme Jesus podem ser usados para levar as boas novas a esse povo. Oremos, peça pelos albaneses e bósnios que moram em Prisrem, que eles tenham oportunidades de ouvir as boas novas. Ore também pelos refugiados afegãos que moram na cidade, que o Evangelho traga esperança a esses corações sofridos. Ore para que o Senhor envie pessoas para testemunhar de Jesus Cristo em Prisrem, que a igreja dobre os joelhos em clamor pelo povo dessa cidade. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Prisrem conheçam Jesus até 2030. Legenda Adriana Zanotto